Você precisava ver o trabalho que foi, ele começou a brotar, ele deu pra mim, pequenininho, aí eu deixei comigo aí. Tratei do pé que tava pequenininho o broto, ele brotou, plantamos agora, tem um mês que botei no chão, aí, Júlio, eu vou podar bem aqui embaixo, bem curtinho, e deixa ele vir, é minha gara rosa. E ele tem o enxerto lá que ele fez o primeiro alto, né? O enxerto da moscatel branca, que ele fez a primeira vez, lembra? Do pé, tá no final do corredor. Então aqui tem dois pés do Silvio, eu marquei aqui. O Silvio é um que já tem, como é que fala, tem que registrar logo, né? Ó, o que eu marquei aqui, ó, enxerto de mesa, olha o que eu escrevi, Silvio Macumbeiro. Que recordação! É, aí eu marquei atrás, ó. Plantado em janeiro de 2017, plantei, tem uns 40 dias no chão, tava no saquinho, eu anoto a informação. Essa aqui que eu te falei, Virgílio, essa muda, Carlos, é você filmar. O grande professor Júlio Seabra Inglês de Stousa, grande pesquisador, tem vários livros dele, ele e o Campos Neto eram uma dupla, que fez o Brasil crescer na uva, de 1930 até 1970. Essa planta, é uma planta que na coleção do IAC, é o número 496-15 do IAC, e o nome dela é Júlio Seabra, que era o nome dele, Júlio Seabra Inglês de Stousa. Então, essa muda, que foi criada muito tempo atrás, foi feita em São Roque, no Campos Experimental de lá, nos anos 60. Que engraçado, a maioria das uvas é todo nome de mulher, né? Nesse caso, foi uma homenagem ao Júlio Seabra, que foi um grande pesquisador. Tem até o livro dele, que nós vamos te mostrar, onde tem as fotos da Calda Bordalesa, e do Pereira Barreto, e dos Marengo, e do Campos da Paz. Tá no livro dele, que eu vou mostrar já. Júlio Seabra foi um grandíssimo pesquisador. O Brasil deve muito, hoje, à pesquisa da uva, pelo trabalho dele, pelo trabalho do Júlio Seabra. Fabuloso, homem, né? Foi um gênio. Naquele outro foto ali, ó, ali você foi embora. É tudo aluno. É tudo aluno. A gente viu as datas, não dava, né? Aqui, ó, presente aqui. Pra que enfim. Nossa, no museu. Segura aí. Olha aí. Olha que coisa bonita. Obrigado, Carlos. Olha que... Eu trouxe o outro também, eu sei que você falou pra... Ah, o 7 de agosto, dia do meu aniversário. Eu sei que você falou pra deixar em casa, mas eu trouxe pra cá também pra você colocar aí. Tá bom, tá bom. Obrigado. Olha, mais um aqui, ó. Aqui, 2015. Vai pro museu. Mas todo mundo aí já virou museu aqui, viu? Vamos empanar todo mundo, viu? Fazer múmia, viu? Vocês dois são... A passada vai ser legal, mas subir aqui vai ser desligado. Eu sei que vocês são frutos desse trabalho. Estamos jogos. Aí, chega mais perto do quadro, Zú. Vai pedir. Parece que... Tá 2015, 2016, ó. Só falta o 16. Um ano. Tá vendo como o tempo passa? Parece piada, né? Hein? Como passa o tempo, né? Passa muito. Essa aqui, só pra você entender, você acha que a Espingarda tem uma história muito legal em cima disso aí. Tá no YouTube, você viu? E o lugar também, é um lugar muito especial também. É um lugar... É, aquela foto do canto ali, olha. Duas esquinas daqui, onde era a chaca do Luciano Poletti. Ah, pensei que era aqui dentro. A primeira muda da Ovitália, plantada duas esquinas daqui. Olha, e tudo começou no Brasil, entendeu? Levei o pessoal lá. Tem um vestígio lá ainda. Que legal. Tá tudo história. Tem um vestígio lá, é. Tu visto ali, aquela foto que ele tá no canto, ele tá tentando simular mais ou menos onde era aquela foto. Aquela primeira planta, você não vê aquela muda de Ovitália? Sei, sei. Eu tenho um tec de quadro lá. Eu levei ali, o pessoal foi atrás de mim, levei o quadro, mostrei onde ela tava plantada no lugar certo. Eu conheci aquilo ali. Entendeu? Então eu cheguei bem no lugar onde aquela primeira planta deu os primeiros cachos de uva, da Ovitália. Sei, sei. Eu fui num lugar onde ela tava plantada. A gente brincava embaixo daquele pé, quando era moleque, entendeu? O parceiro que morou aqui, nessa casa, o Sr. Francisco. Sim. Ele faleceu em 94. Ele entrou aqui em 61. Ele foi caseiro do Poletti por 11 anos, nesse local onde começou a Ovitália, no Brasil. Ele era caseiro do Poletti. E o Poletti, na época, treinou ele na Ovitália e nas maçãs. Sei. Então, quando ele saiu do Poletti, em 51, ele foi trabalhar lá em cima, no morro, na Chaca dos Americanos. Baita de uma chaca. Ele ficou até 61. Aí ele veio pra cá. Ele saiu em São Paulo e saiu do Poletti. Fui com 10 anos lá, em 61, ele veio aqui. E faleceu com a gente aqui. Ele ficou 33 anos com a gente. Mexer nas plantas. Por isso que eu mexo diferente. Porque a mania que os antigos tinham, o jeito de mexer, o Sr. Francisco passou um pouco pra mim. Então, eu sei contar tudo isso, porque o Sr. Francisco me contava a história do Poletti desde pequeno. Doze anos atrás, a família do Poletti, a neta, doou aqueles documentos do avô, que eles iam jogar fora. Não tinham o que fazer. E eles sabiam que eu ia cuidar bem. A neta dele doou pra mim os documentos que eu não fiz aqueles painéis, que um dia podia se perder, né? Então, ela doou pra mim que ela sabia que eu ia poder guardar bem as coisas do avô dela. A Luciana, neta do Sr. Luciano Poletti. Aí eu construí aquele lugar, fiz aqueles painéis dos documentos do Poletti, que a família ainda tinha guardado, da Ovitale e da Maçã. Por isso que eu consegui contar a história, porque o Sr. Francisco me contava tudo de criança. Quando esses documentos, em 2005, caiu na minha mão, eu lembrava que ele me falava 35, 38 anos atrás, o Sr. Francisco. Por isso que eu sei contar a história. Porque o Sr. Francisco era caseiro, morava com o Luciano Poletti. Ele viu tudo começar em 1942. Não é, Sérgio? É o pessoal fala que esse cara bruto aí, que essa... Aí, ali... Eu sou bruto porque a gente vê tanta coisa errada, eu sei que você é muito bruto, né? Esse dia aí... Porque não adianta eu fazer assim, ah, legalzinho, não sei. Eu tive que dar umas pauladas, que é pros caras acordarem. Agora eles estão entendendo como é o meu ritmo. Deu pra entender? Cansso, dar risada, contar piadinha. Tira o foco. Tira o foco. Só fala esse cara nervoso aí, esse cara invocado. Não, é que você não conhece, é que você não conhece. E aí, Sérgio, já tem algum lugar pensando já pra colocar? Não, nós vamos abrir um lugar que eu tenho que arrumar aqui dentro do museu. Tem muita coisa, eu preciso reorganizar aqui, né? Porque eu vou pôr um forro aqui também embaixo, forro de PVC. Vou dar uma arrumada melhor. Eu vou reorganizar tudo. Talvez, provavelmente, eu coloque na sequência aqui, talvez nesse final dos quadros do Luciano Poletti, entendeu? Mas e aí, Sérgio, no ritmo que tá aí, vai ter que pensar em mais espaço aí, né? É, talvez esse museuzinho aí, mais um, dois anos, eu vou ter que aumentar mais uns 5 metros pro lado aí, sei lá, viu? Vamos ver. Realmente, não esperava lutar de coisa assim. Em menos de 10 anos, olha quanto é material importante, né? Sim, pode. E aí, vamos ver.